Ou seja, a pessoa que tá do seu lado agora, e não se assuste se não tiver ninguém do seu lado, ela está aí, e você sabe que ela está aí, porque talvez você esteja vendo ela, às vezes tem algum cego aqui, talvez você esteja ouvindo ela, minha filha tá pirando, cara, ela tá fora do matriz já, tá foraça. Você está vendo, você está sentindo, talvez você esteja tocando nela, talvez você esteja tocando. Talvez você esteja sentindo o odor que ela dá, que ela está exalando, isso não quer dizer que é uma coisa boa, mas que ela existe, né? E tudo mais, você está sentindo essa pessoa de alguma forma, com seus órgãos e inscritos. E isso tudo é administrado pela sua consciência, certo? Se o cachorro estivesse aqui, ele estaria consciente também do ambiente dele. Agora, o que é a consciência? Agora vai entrar uma comparação foda de filosofia. A consciência, se você for vendo a questão biológica, seria o tráfego de informações, certo? Que um neurônio seu manda para o outro, né? Através daquelas explosões de cálcio, ou informação, impulso elétrico dos neurônios. Tchau.